Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, com muito amor e carinho pra vocês. Gente, a voz tá ficando aí cada dia mais fã, um pouquinho né? Porque a gripe tá me pegando, mas tô aqui com mais um vídeo pra vocês. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade, tá bom? E me segue aqui nas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo, tá gente? E é isso, estou aqui no meu balcão e vou estar limpando ele porque tá desorganizado, vocês tão vendo que tá uma bagunça aqui e tá precisando ser limpo, né? Então resolvi gravar e mostrar aqui pra vocês, então deixa muito like, tá meus amores? E a de dia, gente, vocês tão vendo, tá repetindo aqui um pouco a luz, mas eu acredito que não tá atrapalhando tanto, né? Durante aqui a gravação, não tá fazendo muita sombra, né? Eu vou pegar aqui a coxinha, vou pegar uma coxinha pra estar limpando aqui com detergente e também depois vou passar um produtinho aqui no balcão, tá? Essa bolsinha aqui, ó, eu sempre deixo ela aqui em cima porque é onde eu deixo os remédios, né? Remédios, então assim, quando eu tomo, eu tenho que tomar vitamina D todo dia, né? Eu tô com falta de vitamina D, então o que que acontece? Eu já deixo aqui porque aí quando o alarme toca, né? Me notificando aí já fica mais prático de eu pegar, já tomei, vou pegar a coxinha aqui agora. Então, gente, já molhei aqui a coxinha, já coloquei o detergente e aí agora eu vou começar a passar assim, ó, em todo o balcão. Tchau, tchau. Aí eu vou remover essa parte aqui, né? Remover tudo da espuma. Aí no caso eu vou trazer os pulos pra cá. Gente, olha onde eu deixei o meu copo. Eu estou guardando o dinheirinho aqui dentro. Deixei ele aqui em cima do balcão. Então, né, gente? Depois de me alimentar aqui, porque eu não resisti, tive que comer uma banana. Aí agora eu vou terminar de limpar esse balcão. Já passei a roxinha, já enfraboei aqui tudo certinho. Agora, o que que eu vou fazer, né? Isso daqui é que não é aqui. Essas carteiras eu vou retirar aqui. Algumas coisas aqui estão aqui em cima. E também vou passar aqui, ó. A minha das coisas pra tirar toda a coxinha. Gente, eu não sei aí na cidade de vocês. Mas aqui, aqui no litoral... Aqui no litoral, né, gente? Tá fazendo muito calor. Tá, tipo, muito, muito quente mesmo. Não tá parecendo nem que inverno. Tá vendo o sol pra caramba. Mas tá gostoso, assim, né? Mas não parece que é inverno, gente. A gente não sai aí na cidade de vocês. Esse inverno aqui tá diferente. Tô colocando ali, mas é porque ainda eu vou passar o outro produtinho aqui, tá, gente? Vou passar a alfa aqui no balcão. Aí tô tirando aqui essas coisas que não é daqui. Pra passar o alfa. Então, gente, já peguei o álcool aqui e agora que eu só vou colocar um pouco aqui no espanhinho. Pra limpar aqui. Isso aqui na caixa, gente, é isso aqui, ó. É um cantinhozinho pra bebida, né? Pra você colocar essa bebida. Aí tem os copinhos. Aí, geralmente, eu deixo aqui mesmo. E em cima do balcão também. As bananas. Aí já tá cedo aqui, ó. Gente, eu vou perguntar aqui pra vocês qual a fruta preferida de vocês. Uma das minhas, das minhas, assim, né? Falando com vocês. Uma das minhas favoritas é banana. Gosto de banana. Amo. Muito. E também morango. Amorango. Ai, uva. Parte de uma das minhas favoritas. Mas é isso, meus amores. Fozinho retirado aqui do balcão. Balcão limpo. Né? Tudo bonitinho. E agora eu já continuo aqui com todas as coisas aqui pra fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, então se inscreve no canal. Se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações pra vocês não perder nenhuma novidade. Deixa muito like, tá bom? Para estar trazendo mais vídeos como esse aqui pra vocês. Se vocês gostam dos vídeos, né? Também de limpeza, de faxina, essas coisas. Deixa aí muito like. Porque eu vou estar trazendo muito mais pra vocês. Tá bom? Me sigam nas redes sociais. Um beijo no coração de vocês. Sextou, meus amores. Excelente sexta. Que é um excelente final de semana pra vocês. E até o próximo vídeo.